Bom, prestar concurso público sempre será uma escolha interessante, mas também muito desafiadora, né? E, portanto, estar preparado é essencial. E em Guaxupé existe a Escola Veredas, que pode se preparar para concursos públicos, vestibulares, entre outros concursos, né? E eu estou recebendo aqui hoje a Elisete, que é coordenadora da Escola Veredas aqui em Guaxupé. Seja bem-vinda ao Jornal TV Sul. Fala um pouquinho para a gente. Vocês estão com intensivão para concurso público? É um curso preparatório, né? Exato. A nossa escola é uma escola de apoio, é um centro pedagógico de apoio, desde as crianças até os adultos. E agora o nosso forte, o nosso foco maior, está sendo a preparação para os concursos públicos, tanto estaduais quanto municipais da região toda, Guaxupé e região. As atividades são presenciais? Sim, são todas presenciais. Nossas turmas são pequenas, porque a nossa escola funciona numa casa adaptada e as nossas salas são pequenininhas. Mas, na verdade, o nosso objetivo era esse mesmo. Turmas menores para a gente poder oferecer um atendimento individual realmente específico para ir sanando as dificuldades que as pessoas apresentarem. Para o curso preparatório, para concurso público, quantas horas e quantas aulas? Nós temos quatro aulas diárias, sempre à noite, das 19h às 22h30. E, dependendo da exigência que o concurso faz para o candidato, é a sala que ele vai frequentar. E nós temos turmas de português e legislação, temos turmas de raciocínio lógico, que é na área de exatas, matemática e legislação, e português, com raciocínio lógico, a gente vai mesclando de acordo com a dificuldade que a pessoa apresentar ou a exigência para o cargo que ela tiver feito em inscrição. E, para quem estuda por si só, muitas vezes acaba se deparando com dificuldades na hora da prova. Portanto, se preparar em uma escola como o Projeto Veredas é essencial. Sim, porque ninguém substitui a presença de uma outra pessoa que já está melhor instrumentalizada. As técnicas, as tecnologias ajudam muito. Nós tivemos prova disso durante a pandemia. A ideia da educação, se nós não tivéssemos mídias que pudessem nos socorrer. Mas, a presença do professor ali, no momento em que a dúvida surge, é de extrema importância. A pessoa vai estudando, quando ela percebe que chegou a um ponto que ela não consegue descobrir sozinha as respostas, é importante a presença do professor. Por isso, o nosso Intensivão funciona na base da análise de itens, que é como se chama, tecnicamente, as questões que são apresentadas em vestibular. Quais outros cursos vocês têm? Nós temos também a preparação para vestibular, para Enem. E estamos agora, em outubro, num regime de muita intensidade, nos poucos dias que ainda nos restam, de outubro, preparando um curso para redação, para preparar as pessoas para o concurso estadual que exige redação. E, paralelamente, já estamos iniciando também o curso preparatório com redação para os vestibulandos e para os candidatos do Enem. E para os interessados que quiserem fazer os cursos, como que faz? Olha, entre em contato com a escola. Nós estamos aí nas redes sociais e nós temos o telefone da escola. No horário comercial, nossa secretária Diana está lá, atendendo a todo mundo. Nós vamos deixar aqui, na TV Sul, nossos contatos todos. Mas, de imediato, nosso telefone é 9-9131-6454. Então, ligue na escola e fale conosco. Nós temos lá outras frentes de trabalho também com as crianças. E estamos começando também o clube da terceira idade, o CTI, que não é esportivo. É o clube terceira idade, que é o constituído de jogos e atividades lúdicas, mas, ao mesmo tempo, que mantém o desenvolvimento cognitivo da pessoa idosa. Porque não é porque a pessoa já viveu mais que ela vai estacionar e vai permitir que o cérebro pare. Nós precisamos continuar nos exercitando tanto física quanto mentalmente. Nós estamos lá à disposição da comunidade guaxopeana e de toda a região. E a Escola Veredas tem histórias de sucesso já, não é? Sim, embora a escola seja muito nova, nós inauguramos este ano, dia 10 de março, mas já temos histórias para contar que os nossos alunos construíram. As nossas alunas Priscila Ellen da Silva, Camila da Silva Moreira e Priscila de Souza Frank foram classificadas no concurso público de Montebello. Elas ainda vão apresentar os títulos para aí, depois, ser publicada a classificação. Mas elas estão aprovadas. E nós estamos muito felizes com isso e muito honradas de poder fazer parte dessa história de preparação para essa vitória que elas conquistaram. Muito obrigado. Agradecemos imensamente à TV Sul o espaço que nos deu aqui. A equipe Veredas tem um carinho muito grande pela TV Sul, que sempre nos apoiou. E qualquer coisa que nós pudermos fazer, estamos lá à disposição. Obrigado. Obrigado.